E o passado duvidou, tu separou a gente Pra que eu viver revirando De tudo que vamos, que não somos mais Foi você que quis assim Esqueça de mim Essa é a música pra falar Essa é a música pra falar Vamos jogar Essa é a música pra falar O teu futuro não faz mais partir do meu prazer E o passado duvidou, tu separou a gente Pra que eu viver revirando De tudo que vamos, que não somos mais Foi você que quis assim Esqueça de mim Quer dizer, vou fazer o que vamos, que não somos mais Não é o seu futuro não faz mais partir do meu prazer Enfim do vosso mesmo, mas desculpa a gente Como você fica aí Eu te amo Por que pra mim, pra mim, por favor, não me cansei, por que não me engano? Por que essa terra ensinada, eu vou te ouvir, não está bem melhor, não me deixe pra tudo acabar, por que não me engano? Por que essa terra ensinada, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra ensinada, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra ensinada, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra ensinada, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra ensinada, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra ensinada, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra, eu vou te ouvir, não me engano? Por que essa terra, eu vou te ouvir, não me engano? E nunca é que liga-se pior Durar o sonho de uma sofrida Pra liga-se é cantar melhor Durar o sonho de uma sofrida Pra liga-se é cantar melhor Não cheguei o bolo, não tem o livro mais Mas a sua potência neve-se é cantar melhor Durar o sonho de uma sofrida 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 Música Quando alguém tentou correr pra ver você Atrás do céu e o sol, a boca se escondei Quando alguém tentou correr pra ver você Meu coração do amor quando atreve Quando alguém tentou correr pra ver você Atrás do céu e o sol, a boca se escondei Atrás do céu e o sol, a boca se escondei Eu não esqueço, meu coração do amor quando atreve Quando alguém tentou correr pra ver você Atrás do céu e o sol, a boca se escondei Quando alguém tentou correr pra ver você Atrás do céu e o sol, a boca se escondei Atrás do céu e o sol, a boca se escondei Atrás do céu e o sol, a boca se escondei Atrás do céu e o sol, a boca se escondei Atrás do céu e o sol, a boca se escondei Atrás do céu e o sol, a boca se escondei Amém. 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 Amém.